Mensagem para um dia melhor Caminhando pela rua certa vez, eu vi uma loja que se chamava a Loja de Deus. Eu entrei naquela loja e vi um senhor simpático no balcão. Maravilhado, com tantas coisas brilhantes e coloridas, eu perguntei assim Meu senhor, o que vendes aqui nessa loja tão linda? E ele respondeu assim Filho, aqui em nossa loja vendemos todos os dons de Deus. Dons? Interessante. Mas custa muito caro? Não, disse ele. Na verdade estão à disposição. Tudo é de graça. Eu contemplei aquela loja, dei uma passeada e vi dezenas de jarros e vidros de fé, pacotes e mais pacotes de esperança, caixas de sabedoria. Então naquele momento eu tomei coragem e pedi. Então por favor, eu quero que você embrulhe para mim muito amor de Deus, todo o estoque de perdão dele, uns 20 vidros de fé. Ah, eu quero também bastante felicidade e umas 10 caixas de sabedoria para mim e para toda a minha família. Então, o senhor foi até o depósito e voltou trazendo um embrulho pequenininho que cabia na palma da minha mão. Sem entender eu perguntei Mas como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho? E o senhor respondeu-me sorrindo assim Meu querido, aqui na loja de Deus, não oferecemos os frutos, apenas as sementes. Plante-as, cultive-as no coração e seja feliz. Então que hoje a gente possa, possa pensar sobre isso. Muitas vezes pedimos a Deus que nos dê fé, esperança, amor, felicidade e tudo mais. Esperando que tudo isso simplesmente caia do céu. Deus, na verdade, dá a semente de todos esses dons para a gente. Esses dons que tanto nós queremos. Porém, somos nós que devemos saber plantá-las, cultivá-las da maneira mais correta e especial possível para que gerem frutos aqueles frutos que são tão desejados por nós. Cultive essas boas sementes do amor e seja feliz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.